Musique Nossa... Eu tô achando um grau bem estranho porque ele.. Ele, tipo, ele tá falando com pessoas, é, ele tá meio estranho, cara. Só sei que ele tá doido, mas, tipo, eu não sei porque ele tá estranho, cara, porque ele tá em toda a lua batalha dele. Ó, tu viu minha devolução? Como é que tá? Ela, ela, ela pode ligar, ela pode, ela pode ligar, aí vai aparecer um negócio de choque, pra ficar mais forte, sabe, né? Bom, foi a rapate que trouxe pra mim. Foi a rapate. É, o Pathfinder. É, o que você, o que você quer fazer de bom? É, você quer ir no cinema? Ir no cinema, pô. Ir no cinema. Vê um filme, vê um filme, vê um filme. Que? Eu acabei enxergando. Ah, tá. Então, não é melhor não, né? É. E vai ver um filme de terror, que é Halloween, né? Vem. Boa. Vem, vem, vem. Vão. Vem. É, deve ficar ali, né? É, o que que você quer ver de terror? Ah, esse filme é bom, cara. Já vi, eu vi o primeiro. Eu vou ter que ver o segundo. Eu vou marcar pro segundo. Tá. Bora, né? Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. O quê? O que é? Que vai fazer assim? Cara Mano, você acha que é o Pânico ou qual é o que é? Não sei, não sei, não sei Passa um bútu Passa um bútu, é sério? É sério Tá Tá Corre Você acha que é o Caosco, não é? Sim É sério É sério É sério É sério É sério É sério E é sério 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 Dejeitinho para ver se é o Caosco mesmo Peraí, vou usar o meu drone É sério É sério Vou lá ver ele ficar. Nossa, estou fazendo de novo. Caraca. É, Patpite, eu acabei de contar o corpo do... Não, não é possível. Do Jubatá. Do Jubatá, eu contei o corpo do Jubatá aqui. Olha, eu estou vendo aqui, olha. Quem fez isso? Tá, usa a câmera aí. Não, não é possível. Não. Não é possível. Cuidado, hein. Cuidado com o assassino, hein. É, vai ser uma péssima ideia. É, cadê ele? Ai, meu Deus. Já sei, vai, acho que eu vou testar o... Eu vou conseguir. Eu não sei. Eu não sei. Estranho, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tô te vendo, sabia? Tô te vendo? Ah tá, toma essa! O que?! Eu vou precisar andar no Plot Fine Eu vou tancar todas as minhas postas e você não vai conseguir entrar na minha casa, viu? Ufa! Caraca! Eu preciso falar que vai te ganhar urgente! Eu preciso falar que vai te ganhar urgente! Flashfinder! Flashfinder! Cara, eu tava batendo caustic e ele quase deu merda pra mim. O caustic, não, porque o caustic tava, não tava conseguindo, tipo, ele colocou um gás sósico, só que eu sobrevivi. Ele colocou um gás sósico, um gás, porque é mais forte. E o pior, e o pior que eu sobrevivi quase o gás sósico, quase o gás tóxico, ele quase me, quase me matou. Quase! Eu tava, eu tava bem perto dele. Ele tava, pior que eu tava preso nesse lugar. Eu acho que nunca vai me perder, peraí. É, acho que não é... Ele não vai contar de ti, não. Ele tá me negando, eu... Desconhecido? Tá, vamos ver. Desconhecido? Tá, vamos ver. É, alô? Desconhecido. É, cara... Desconhecido. O que você quer, Cafi? Desconhecido. 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 Eu não sou assassino. O quê? Desconhecido. Mas, mas, por que você tá falando isso? Desconhecido... Desconhecido. Eu quero uma casa Eu vou te dizer Eu vou te dizer muito mais Eu vou te dizer que eu vou te dizer mais Eu vou te dizer mais Tá, tá, entendi Eu vou sair do que eu vou te dizer Ah, tá bom Tchau Tchau É o meu éfinite É, é o éfinite Que porra é essa? Que porra é essa?